Hey, censuradas! Que tal falarmos sobre filmes bissexuais pra vocês assistirem online e gratuitamente? Hoje eu trouxe dicas bem interessantes que estão disponíveis no mesmo canal aqui do YouTube. E aí, curtiu? Então já deixa seu like e vem comigo! Bom, os filmes de hoje são da filmmaker Queer Louise, que mora em Estocolmo, na Suécia. Um lugarzinho do mundo que é considerado a capital LGBT e que eu amo de paixão. A propósito, eu já visitei a cidade e gravei um vlog por lá, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do lugar, é só clicar aqui no card. Vale muito a pena, galera! Vamos começar por Total Entropy. Este curta-metragem, que foi lançado em meados de 2018, tem pouco menos de 12 minutos e aborda amizade e sexualidade face ao apocalipse. Creepy! Na história, faz três anos que os cientistas descobriram e divulgaram que o sol explodiria em uma supernova. A maioria das pessoas cometeu suicídio coletivo ou se mudou pra viver os últimos dias da sua vida na Terra em seus lugares dos sonhos. Mas não as namoradas, Jonah e Kaysa, e seu melhor amigo, Oli. Eles decidiram morrer juntos em seu dormitório estudantil. O problema é que pouco antes de o tempo acabar, Oli compartilha um segredo que pode arruinar os planos do trio e desencadear reações catastróficas. Total Entropy é um projeto de quatro amigos universitários. E aí, quer dar uma olhada no trechinho dele? Agora vamos pra uma opção mais longa, com quase meia hora de duração, chamada Have You Seen Her? A trama fala sobre saúde mental, sexualidade e identidade. Renée é uma jovem mulher que aparentemente tem tudo sob controle. Só que quando seu relacionamento secreto com a colega de trabalho, Eba, vai ficando mais sério, sua vida parece que começa a sair do eixo. E quanto mais ela tenta fugir dessa realidade, piores as coisas parecem ficar. Assim vai ficar cada vez mais difícil de conviver com ela mesma. E aí, tá preparada pra conferir algumas cenas? Bom, censuradas, ambos os filmes que indiquei hoje têm o idioma sueco, mas podem ser assistidos com legenda em português no mesmo canal aqui do YouTube, chamado LKS Films. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra facilitar pra vocês, tá? Mas não esqueçam de quando forem lá assistir aos vídeos, deixarem um comentário avisando que vieram aqui pelos censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Lembrando que toda semana eu trago três vídeos novos aqui pro canal, toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sempre com bastante novidade do mundo LGBT. Então pra você não perder nada, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, hein? Além disso, pra quem não sabe, eu tenho um quadro de vídeos exclusivos lá no meu GTV, chamado Censuradas Retro, que é autorizado toda semana. Então se você quiser conferir as dicas de lá também, que não são as mesmas dicas daqui, tá? É só você me seguir nesse Instagram que tá aqui na tela. Vocês pensaram que eu tinha ido embora, né? Na verdade, eu só quis testar vocês pra saber quem que realmente tá me assistindo até o final. Então se você continua aqui comigo, vai adorar saber que eu guardei um bônus especial pra você. Um filme lésbico bem curtinho chamado Denzel, que em português significa donzela. Ele tem apenas três minutos e meio e quer passar a lição de que flertar excessivamente pode facilmente ser usado contra você. Na trama, Spencer e Robin são duas garotas desconhecidas que estão meio que presas em uma estação de ônibus. E aí, por conta de tédio, por conta de outras opções do que fazer, e também por conta de uma certa intromissão de uma delas, elas vão acabar se aproximando. Mas, enfim, o melhor de tudo é que esse filme já tem confirmado uma parte 2, então a gente vai ter a oportunidade de ver o que acontece depois desse primeiro momento aí que elas se conhecem. O link dele vai estar separado lá no finalzinho da descrição, vai ser o último link de todos, que é justamente pra só vocês que assistiram até aqui tenham acesso. Se você é uma dessas pessoas que está comigo até o finalzinho, comenta aqui embaixo, hashtag Dica Secreta, tá bom? Agora eu realmente vou embora. Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto